Grande abraço amigos do site Rápido no Ar. Aqui está o estádio Santiago Bernabéu em Madrid na Espanha. A partir de agora, um tour pelo campo do Real Madrid. Vem comigo porque aqui é Pimba! Ao lado do Bart Simpson, um dos mascotes do Real Madrid. Ele faz a festa da garotada que vem aqui para Madrid na Espanha para conhecer o estádio do Real Madrid. Pimba! Chegamos ao ponto mais alto aqui do estádio Santiago Bernabéu. A partir de agora, nós vamos fazer em forma de caracol até chegar ao gramado. Tem também um museu que nós vamos mostrar para vocês. Recentemente, o estádio Santiago Bernabéu aqui em Madrid foi ampliado de 81 mil lugares para 85 mil. E por dia, são 5 mil visitas. Logo na entrada aqui do museu do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, uma foto histórica de Stefano. Um dos maiores ídolos da história do time madrileiro. No dia 11 de dezembro de 2000, o Real Madrid foi eleito o melhor clube do século XX e ganhou este troféu. Este aqui é o primeiro escudo do Real Madrid, 1902. Veja a evolução até os dias de hoje. Outro troféu bastante importante no Real Madrid, aqui no turno, aqui no Santiago Bernabéu. E ganhou este troféu aqui, conquistado pelo time madrileño, o Mundial de Clubes de 2014. Aqui no Museu do Real Madrid, outra parte bastante visitada é esta aqui, onde tem todas as camisas do Real Madrid. Mas é claro, os turistas gostam de tirar foto com esta aqui. A tira número 7 dele, no português, Cristiano Ronaldo. Uma das partes mais interessantes aqui do tour do Santiago Bernabéu, é isso aqui, ó. Você coloca a orelha aqui, você pode ouvir os cânticos da torcida e os hinos do Real Madrid. Simplesmente espetacular. Mais um título mundial interclubs na história do Real Madrid, 2017, contra o bom time japonês, o Kashima Antlers. Aqui no Santiago Bernabéu, agora o Gran Finale, o local mais cobiçado do Museu do Real Madrid, onde estão as Champions League, as famosas orelhudas. Acompanhe. O estádio Santiago Bernabéu, aqui em Madrid, foi inaugurado no dia 14 de dezembro de 1947. O jogo inaugural, Real Madrid-Belenenses de Portugal. Esse estádio já recebeu a final da Copa do Mundo de 1982, em que a Itália bateu a Alemanha Ocidental por 3 a 1. O Santiago Bernabéu também recebeu quatro finais de Champions League. Chegamos aqui ao vestiário do Real Madrid, no Santiago Bernabéu. A fera fica aqui, Cristiano Ronaldo. Ao lado esquerdo dele, o Toni Kroos, volante alemão. E mais aqui, Nátio. Então, aqui, Cristiano Ronaldo se prepara para os jogos do Real Madrid. Logo após as partidas, os destaques ficam exatamente aqui, na sala de imprensa, para atender todos os jornalistas. Chegamos à tribuna de honra, aqui do estádio Santiago Bernabéu, Campo do Real Madrid. Diretores, autoridades e personalidades ficam exatamente onde estou, para acompanhar os jogos do time madrileño. Chegou o grande momento. Vamos para o gramado do estádio Santiago Bernabéu. Vem comigo! Vem comigo! Chegamos ao final do passeio, aqui no Santiago Bernabéu, Campo do Real Madrid. Aqui é o limite. O visitante vem até aqui, mas não pode adentrar até o gramado. Mas é o lugar mais perto, mais próximo que a gente tem do campo. Ele mede 105 metros por 68 de largura. É aqui, no banco de reservas do Santiago Bernabéu, que Zinedine Zidane, o técnico francês, comanda esta máquina de jogar bola chamada Real Madrid. Muito bem, meus amigos do site Rápido no Ar. A gente chega ao final do tour pelo estádio Santiago Bernabéu, Campo do Real Madrid. Com imagens de Otávio Scalzitti e Edmar Ferreira, aqui de Madrid, na Espanha, para o Rápido no Ar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada